Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou Zélia Moura Lima, faço parte do podcast da mineração e hoje estamos aqui em Araçuaí, Minas Gerais, para o terceiro dia do Litium Business. Nesse exato momento, eu me encontro com a Karen Gatti. Karen, por favor, se apresenta o pessoal. Claro, é um prazer estar aqui no podcast da mineração. Eu sou uma das diretoras do Human & Mining Brasil, que é um movimento que começou em 2019 aqui e ele tem como pauta principal buscar a equidade de gênero no setor mineral. A proposta do movimento é que as mulheres estejam presentes na mineração em todas as posições, em todas as áreas, e que elas possam contribuir para tornar o setor mineral mais sustentável, mais inclusivo e mais diverso. Muito bacana essa pauta. Eu acho que é mais que importante a representatividade de gênero, não é mesmo? Ainda mais no meio tão marcado pelo território masculino. Parabéns pela iniciativa de trazer para o Brasil, que é um movimento que começou no Canadá, não foi? No Reino Unido. No Reino Unido, não foi? Karen, quais são as expectativas para o evento? E se essas expectativas estão sendo cumpridas? Então, o nosso principal objetivo de estar aqui representando o IN Brasil, que é a maneira curta da gente falar Human & Mining Brasil, é mostrar que a presença das mulheres e dessa pauta pode estar em todos os lugares. E tem sido muito bem recebido aqui nesse evento do Litium Business. Eu tenho conversado nos estandes, então a gente tem conseguido mostrar a relevância desse assunto e convidar as pessoas também para participar da votação do Prêmio Mina, que está acontecendo, fica aberto até o dia 12 de julho. Não deixem de votar, nós temos quatro categorias, uma para mulheres na liderança, no back-office e na operação, e uma dos aliados. Então, não deixem de votar. Muito bacana, muito obrigada, Karen, pela participação. É uma honra de ter conosco aqui no Podcast da Mineração. Eu sou Zélia Moralima, faço parte do Podcast da Mineração. Estamos aqui no Litium Business, com patrocínio da Igna Geologia e Meio Ambiente. Continuem conosco.